O governo do estado vai enviar reforços para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Mais 16 militares da Casa Civil vão ajudar a proteger as pessoas que estão em abrigos e um helicóptero vai ser usado nos resgates. O anúncio foi feito hoje pelo governador Renato Casagrande. É a marca do povo capixaba, é a solidariedade. Nós já estamos lá desde o primeiro momento com bombeiros, né? Está aqui o coronel Serqueira, presentes lá no Rio Grande do Sul, salvando vidas. E agora a Casa Militar disponibiliza, se reorganiza para que a gente possa enviar 16 policiais militares para que possam dar segurança, ajudar a dar segurança aos grandes abrigos, aos numerosos abrigos lá no Rio Grande do Sul. E além desses 16 militares que partem agora, neste momento, também na quarta-feira vai deslocar um helicóptero para o Rio Grande do Sul para poder ajudar nos trabalhos, se juntar, se unir à coordenação lá do governo gaúcho, à coordenação do governo federal, para que a gente possa juntos, a gente continuar salvando vidas e para que a gente possa juntos levar conforto à população gaúcha. Acho que é isso que a gente tem que fazer. Só um Estado que tem o nível de organização que nós temos e só um Estado onde a população é solidária é que a gente consegue fazer aquilo que a gente está fazendo. Isso mostra a unidade nacional. Quando um Estado está com dificuldade, os outros precisam estar unidos, de mãos dadas, para que a gente possa aliviar o sofrimento daqueles que estão lá hoje no Rio Grande do Sul, muitas vezes sem casa, sem alimentação e que depende da ajuda de outras pessoas para poder ter o mínimo, para poder continuar com esperança e continuar a sua vida.